Você sabe qual é a maneira correta de limpar e cortar o alho poró? Vamos ver como se faz? O alho poró é um legume da mesma família do alho e da cebola. Ele é rico em vitaminas, ferro, fibras, cálcio e potássio. E é muito usado em saladas, refogados, sopas, entre outros alimentos. Aproveitamos praticamente todo o legume, desde o talo até as folhas. Para limpar corretamente o alho poró, começamos separando o talo das folhas e da parte de baixo, tomando cuidado para retirar apenas a parte mais dura. Em seguida, cortamos ao meio, no sentido do comprimento. Agora, abrimos e lavamos dentro, para remover qualquer vestígio de terra e sujeiras. Agora, devemos higienizar esse alho poró, com uma solução de água com água sanitária, na proporção de uma colher de sopa para cada litro de água. Mas atenção! A água sanitária precisa conter em seu rótulo a informação que pode ser usada em alimentos. Deixamos o alho poró nessa solução por 15 minutos. Depois disso, devemos enxaguar em água corrente, antes de cortar o talo, em rodelas, em cubinhos ou da forma que você achar melhor e usar na receita de sua preferência. Gostaram da dica? Então, confiram mais dicas interessantes como esta no site tudogostoso.com.br. Até a próxima!